Essa é uma aula do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos falar sobre a função módulo, ou função modular, ou função valor absoluto. Nós vamos ver a definição, nós vamos ver também o gráfico e algumas propriedades básicas dessa função, além de fazer alguns exemplos. Então, fica aí para a gente poder aprender sobre isso. Mas antes de a gente começar a videoaula, deixa logo o seu curtir, antes que você assista a videoaula inteira e esqueça de fazer isso. E se você já estiver inscrito no canal, ótimo, você faz parte aqui da nossa comunidade. Mas se você não está inscrito, inscreve-se. Eu acho que as videoaulas do meu canal vão poder te ajudar durante todo o seu curso de graduação. Além disso, você vai ajudar o canal a crescer, para que ele possa se enxergar a mais pessoas e ajudar na formação de mais alunos. Não esquece também que você pode ajudar quem lhe ajuda. Acesse www.lcmeaquino.org.br Ajude. Qualquer doação que você fizer vai ser bem-vinda e vem me ajudar a manter esse canal com conteúdos livres e gratuitos. Vamos lá para a videoaula. Vejamos, então, aqui nesta videoaula, a função modular. Bom, o que é uma função modular? Você me dá uma função f de R em R, que tem esse formato aqui, f de x igual a módulo de x. Nós vamos chamar essa função f de função modular ou função módulo. Vamos lembrar que módulo de x, a gente já viu em aulas passadas, o que é? Módulo de x. Ok, módulo de x vai ser o próprio x ou vai ser menos o x. Então, se você tem, por exemplo, f de 2 vai ser igual ao módulo de 2, que é 2, já que é um número positivo 2, só repito 2. E se eu tenho f de menos 2, vai ser igual ao módulo de menos 2, que, como menos 2 é um número negativo, eu pego menos menos 2. Portanto, fazendo o jogo de sinal, dá 2. A gente viu isso aqui em aulas passadas, como a gente trabalha com módulo. Qualquer coisa, você volta lá na aula passada para ver sobre isso. E vamos aqui, então, ver mais sobre a função. Então, vamos agora, na próxima parte, ver o gráfico dessa função. Vejamos, então, o gráfico de uma função modular. Então, eu tenho aqui f de x igual a módulo de x. Lembrando que essa função vai dos reais nos reais. Vamos fazer aqui, olha só, o sistema de eixos, só para a gente poder ter uma referência. Então, aqui nós temos o nosso eixo x e aqui nós temos o nosso eixo y. Vamos lembrar que a nossa f de x, então, ela é o quê? Se ela é módulo de x, então ela vai ser x se meu x for maior ou igual do que zero e vai ser menos o x se x for menor do que zero. Então, nós temos aqui essa função como se fosse definida em duas sentenças. Você tem uma sentença para quando x for maior ou igual que zero e uma sentença para quando x for menor do que zero. Perceba que, sozinha, essas sentenças aqui, a gente pode ver como funções polinomiais do primeiro grau. E como é que eu faço o gráfico? Eu já sei que vão ser retas, pedaços de retas. Então, aqui eu vou ter um pedaço de reta, aqui eu vou ter um pedaço de reta. E como é que vai ficar? Bom, para poder fazer o gráfico aqui, a gente pode determinar dois pontos dessa reta e traçar. Então, vamos tentar aqui, por exemplo, f de zero vai ser, já que zero é maior ou igual que zero, vai ser o próprio zero. E se eu tenho, por exemplo, f de 1, vai ser o quê? Vai ser 1, já que 1 é maior ou igual do que zero. Então, olha só, eu já sei que passa no zero e eu já sei que passa também no 1, 1. Então, se aqui for meu 1 e aqui for meu 1, então vai ter que passar por esse ponto aqui, certo? Então, nós já temos uma retinha, olha só, aqui. Pronto. Veja que aqui, valores de x maiores ou iguais que zero, eu vou ter essa reta aqui. Agora, vamos pegar, olha só, dois valores para x, só que menores do que zero. Só que eu vou pegar o seguinte, para ver se encaixa aqui bonitinho, eu vou pegar o próprio zero. Será que o próprio zero aqui daria zero? Daria, né? Se eu fizesse aqui, por exemplo, para o meu x igual a zero, eu tenho que esse meu menos x vai ser também igual a zero, correto? Então, se eu quisesse, se aqui tivesse menor ou igual, não tem, mas se tivesse, eu sei que ele encaixaria aqui no zero. Tudo bem. Agora, vamos ver um caso, por exemplo, menos 1, que está depois mesmo, me desculpa, está antes mesmo de zero. Então, se eu tenho f de menos 1, vai ser o quê? Vai ser menos esse valor, então menos menos 1. Portanto, menos menos vai dar mais, vai dar 1. Ou seja, eu passo aqui, olha só, se aqui é o meu menos 1, ele vai ter que passar no 1, certo? Lembra que aquela nossa reta, se eu enxergasse isso aqui, considerando menor ou igual, não é menor ou igual, mas se eu considerasse, ele passaria no zero. Então, considerando menor do que zero, é como se eu tivesse uma bolinha aberta aqui, mas ela vai acabar fechando com a bolinha que já está fechada aqui, vai encaixar, e no final você vai ter algo desse tipo aqui, olha só. Então, você tem, como era previsto, um pedaço de reta para um lado, um pedaço de reta para o outro. Então, veja que o gráfico de uma função, que é a função f de x igual a modo de x, parece a letra v. Está vendo? Tem esse bico aqui, e vai passar aqui nesses pontos. Belezinha? Então, nada de mais, é só você pegar, aplicar a definição de modo, calcular alguns valores para essa função, e aí você sabe que cada função, cada pedaço vai ser uma função polinomial do primeiro grau, e aí você faz a reta que representa, aquele pedaço de reta que representa aquela parte. Belezinha? Então, vimos aqui o gráfico da função modular. Vamos ver mais algumas propriedades da função modular. Vejamos, então, algumas propriedades aqui importantes da nossa função modular. Então, você me dá uma função f de r em r, que tem lá o formato f de x igual a módulo de x. Essa função vai ter as seguintes propriedades. A primeira é que f não é injetora e nem sobrejetora. Bom, vamos fazer aqui, só para lembrar, o gráfico da nossa função f, a gente acabou de fazer, é algo desse tipo aqui, do módulo, você vai ter uma reta para cá, você vai ter a mesma reta, opa, ficou feio, tem uma reta aqui para cá, e elas são simétricas, elas passam aqui, por exemplo, o menos 1, aqui 1, e aqui eu passo aqui no 1 e no 1, e aqui no 0. Beleza, então tem esse formato aqui. Ela não é injetora, por quê? A gente já viu que nesse tipo de situação, quando você tem dois valores diferentes do domínio indo para o mesmo valor na imagem, ela não é injetora. Então, por isso eu já sei que não é injetora. É aquela história também das retas paralelas ao eixo x, se eu passo retas paralelas ao eixo x, tocou em mais de um ponto no gráfico da função, não é injetora. Então, qualquer reta paralela que você passe aqui, paralela ao eixo x, vai tocar com certeza em dois pontos da função. Toca aqui e toca aqui, está vendo? Então, não é injetora. Agora, sobrejetora. Bom, uma função é sobrejetora se o contra-domínio é igual à imagem, certo? Beleza. Qual é o contra-domínio? É R, está aqui. Nós estamos vendo aqui que é R o contra-domínio. Mas qual vai ser a imagem? São os valores de y, que estão associados aos valores de x aqui da nossa função. Se você reparar, para qualquer valor que você pega aqui do seu domínio no x, qualquer valor x no domínio, sempre vai estar associado com um valor que é positivo lá no y. Qualquer valor que você escolha, qualquer um que você pegar aqui, sempre vai dar um valor positivo. Então, na verdade, a imagem da nossa função modular, ela é somente y mais ou igual a zero, né? Ou seja, é só o intervalo que começa no zero, tá? E vai até aqui, ó, mais infinito. Beleza? Isso é a nossa imagem. Ou eu posso representar até aqui no próximo item, ó, que a imagem da função f é R+, né? Que são números reais, os positivos, incluindo zero, tá bom? Então, por isso que ela não é sobrejetora. Porque, veja, já que o contra-domínio é R, ele é diferente do nosso, a imagem que é R+. Se eu pegasse a função modular, né, a padrão, assim, e mudasse para ser, por exemplo, de R, né? Uma função de R em R+, tá? Aí, essa função com essa expressão passaria a ser sobrejetora, porque você teria contra-domínio igual à imagem. Mas não é o caso. De maneira geral, se o contra-domínio é R, ela não é sobrejetora, beleza? Então, temos aqui o exemplo da função que não é nem injetora e nem sobrejetora. A imagem nós já vimos, né? Já acabamos adiantando aqui, que é o R+. O gráfico, a gente já viu isso também, né? Parece uma letra V, tá? Tem esse biquinho aqui, ele é simétrico aqui em relação ao eixo y, né? E a última informação que nós temos aqui é sobre a raiz dessa função f, que vai ser o quê, né? Ou zero da função f. É o valor de x para o qual f de x é zero. Ou seja, eu quero calcular módulo de x igual a zero. Só tem uma possibilidade de isso acontecer, é o próprio x sendo zero. Então, até pelo gráfico que a gente está vendo aqui, olha só. Onde é que encosta no eixo x? Encosta no eixo x, aqui no zero. É o único ponto onde encosta. Então, é onde você vai ter o zero dessa função, né? A raiz dessa função, beleza? Então, vimos aqui algumas propriedades básicas para a nossa função modular. E vamos ver agora alguns exemplos para poder ilustrar melhor a gente trabalhando com a função modular. Beleza? Vejamos agora aqui esse exemplo que diz o seguinte. Faço um esboço do gráfico da função f dada por f de x igual a módulo de 2x menos 1. Veja que essa função não é exatamente a função módulo que a gente viu, né? Que só tem o x aqui dentro, né? Aqui tem agora 2x menos 1. Mas não tem problema. Aquilo que a gente aprendeu lá para aquela função, a gente consegue aplicar aqui. Então, primeiro, olha só. Vamos ter o seguinte. Eu sei que minha função f de x, já que ela é módulo de 2x menos 1, Então, ela vai ser o seguinte, né? Ela vai ser igual a o próprio 2x menos 1 se esse 2x menos 1 que está aqui dentro for maior ou igual do que zero. Ou seja, se tudo que está aqui dentro do módulo for maior ou igual que zero, é o próprio valor que está dentro do módulo. E vai ser menos aquele valor que está dentro do módulo, ou seja, menos o valor de 2x menos 1, se aquele 2x menos 1, né? Que é o que está lá dentro, for menor do que zero. Tá bom? Então, veja. Quem que vai ser a nossa função f de x, então? A nossa função f de x, ela vai ser o seguinte. Vai ser 2x menos 1. Se o que acontecer, olha só. Se 2x menos 1 é maior ou igual que zero, a gente consegue resolver isso aqui facilmente, né? Olha só. 2x menos 1 é maior ou igual que zero. A gente já viu como é que resolve esse tipo de inequação. Isso vai ser 2x maior ou igual do que 1. Isso aqui vai ser x maior ou igual do que meio, né? Eu posso passar o 2 dividindo, já que a 2 é positivo, não altera a desigualdade. Então, no final das contas, 2x menos 1 é igual que zero, o que significa x maior ou igual do que meio, tá? E, por outro lado, eu tenho agora menos esse valor. Então, vai ficar menos 2x mais 1, né? Eu multipliquei por menos 1 aqui ambos os lados, né? Desculpa, ambos os lados não, né? Ambos os termos. E aqui aparece, olha só, 2x menos 1 menor do que zero. Vai ser muito parecida a forma de resolução aqui, né? 2x menos 1 menor do que zero. Eu vou ter 2x menor do que 1. Posso dividir por 2 aqui e não altera a desigualdade, porque 2 é positivo. Vou ter x menor do que meio, né? Como era esperado aqui, vou ter aqui, ó, x menor do que meio. Então, escrever f de x igual a módulo de 2x menos 1 é a mesma coisa que escrever essa função aqui, ó, definida por sentenças, por essas duas sentenças, tá? E já que é para fazer o gráfico, vamos lá. Olha só, eu tenho aqui, ó, o nosso sistema de eixos, tá? Digamos que aqui é o nosso eixo x, aqui é o nosso eixo y. Bom, vamos lá. Para fazer esse gráfico, veja que cada sentença é uma expressão de uma função plenomial do primeiro grau. Então, eu já sei que vai ser um pedaço de reta para um lado, um pedaço de reta para o outro, tá? Então, e a referência é o meio, né? Ó, porque maior ou igual que meio, menor do que meio. Então, olha só, digamos que aqui seja 1, certo? Então, aqui vai ser, por exemplo, o nosso meio, tá bom? Então, aqui vai ser a nossa referência. Tá, então, vamos ver o seguinte. Para x maior ou igual que meio, é essa expressão, né? Bom, se x for mais igual que meio, vamos pegar aqui, olha só. Se eu boto para x igual a meio, nessa primeira parte aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter 2 que multiplica meio, menos 1, que vai dar igual a, vai simplificar aqui, né? Porque é 2 vezes 1 dá 2, 2 por 2 dá 1. Ou então, 2 por 2 dá 1, né? E 1 vezes 1 é 1. Então, vai ser 1 menos 1, que é 0. Então, eu já sei que encosta aqui, ó, no meio, 0, né? Ou seja, x é meio, y é 0. Agora, se eu for, tá, por exemplo, para x igual a 1, tá? Para x igual a 1, aqui vai ficar 2 vezes 1, menos 1, né? Eu só substituir x por 1, né? Aqui vai ficar o quê? 2 menos 1, que é 1, né? Então, olha só, se eu colocar 1, o valor também dá 1. Então, mais ou menos aqui, ó, pronto. Então, aqui, mais ou menos, é a nossa reta, tá vendo? Que passa pelo ponto meio para x, 0 para y. E o ponto 1 para x, 1 para y, né? Isso foi para maior ou igual que 1,5. Se eu pegar agora menor do que 1,5, vamos ver se encaixa no meio aqui, olha só. Eu sei que eu não posso considerar x igual a 1,5 aqui, né? Porque é só menor, tá vendo? Mas para saber se vai encaixar bonitinho aqui a reta, eu vou calcular para 1,5, só para ver. Então, ó, se você calcular para 1, você percebe o seguinte. Para x igual a 1, esse valor aqui daria menos 2, que multiplica 1, mais 1. E ia ficar, olha só, de novo, dá para simplificar 2 por 2, que dá 1. E aí apareceria menos 1 vezes 1, que vai dar menos 1, com mais 1, que dá 0. Então, veja que vai ter aqui o valor, se eu pudesse colocar x igual a 1,5 aqui, daria 0. Só que como eu não posso, ficaria uma bolinha aberta aqui. Só que como eu já tenho uma bolinha fechada, acaba encaixando uma bolinha aberta e uma bolinha fechada, tá bom? Então, eu já sei que vai passar aqui. Outro ponto para passar. Bom, eu posso considerar aqui, por exemplo, quando x for 0, né? Porque 0 é menor do que 1,5, né? 1,5 é 0,5. Então, se eu fizer agora para, por exemplo, x igual a 0, né? Vai ficar menos 2, que multiplica 0, mais 1. Isso aqui vai simplificar, vai dar 0, mais 1, que é 1. Então, veja, olha só, para x igual a 0, nosso y é 1. E aí eu vou ter uma reta que vai ter que passar, olha só, por esses pontos, ó. Pronto, mais ou menos aí. Então, veja como que agora nós temos, então, o esboço desse gráfico aqui, que é o módulo de 2x menos 1, tá vendo? Parece um V, só que eu ponho as perninhas um pouco aqui mais fechadinhas aqui, tá certo? Então, veja, quando você tiver que fazer, então, um gráfico desse tipo, você transforma, né? Aplica a definição de módulo, vai achar duas expressões e faz o seu gráfico para cada uma dessas expressões, belezinha? Vamos usar o GeoGebra, que é aquele programinha que a gente já usou em aulas passadas, para fazer esse gráfico e ver como é que ele fica exatamente desse jeito aqui, que é bom para a gente poder treinar, tá certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos o GeoGebra e para colocar o gráfico daquela função, né? Que é módulo de 2x menos 1, a gente pode fazer assim, ó. f de x, opa, fiz errado, f de x igual a módulo de 2x menos 1. Nas versões mais novas do GeoGebra, ele permite você botar essa barra em pé aqui do teclado como sendo módulo, tá? Mas em versões mais antigas, podia não funcionar. Aí, se você tiver uma versão mais antiga, você usa ABS. ABS é de absolute, né? Absoluto no inglês. Então, ABS, entre parênteses, 2x menos 1. Você vê que dá o mesmo resultado. Então, tá lá, ó. Então, até quando você digita aqui ABS, o que ele fez? Ele botou aqui o módulo, tá vendo? Então, como era esperado, é um V. Então, veja que o gráfico passa justamente nos pontos que a gente tinha determinado, né? Então, por exemplo, ele vai passar lá no ponto, que é o ponto 0.5. Aqui a gente tem que botar 0.5, tá? Não 0,5. E a vírgula a gente separa a outra casa. Então, vai ser a outra coordenada. Então, 0.5, 0. Tá lá o ponto que a gente esperava, né? Que é o meio e o 0. Também vai passar no ponto, que é o 1, 1. Tá lá, como era esperado. E vai passar também para o ponto 0, 1, tá? Então, veja que ele passa justamente nos pontos que a gente determinou lá naquele nosso gráfico, tá? O esboço que a gente fez só à mão, né? Então, é interessante você fazer isso. Você faz o exercício, às vezes, à mão. Depois você vem no GeoGebra e treina, né? E vê como é que fica. Ou, se você tiver dificuldade, você faz no GeoGebra e vai aprendendo, né? Aí, depois você tenta fazer primeiro na mão, depois para o GeoGebra. E vai desenvolvendo aí a sua habilidade, beleza? Vamos continuar aqui para ver um próximo exemplo. Vejamos agora esse outro exemplo, que diz o seguinte. Determine a interseção entre os gráficos das funções dadas por f de x igual a módulo de x menos 1 e g de x igual a 2x mais 4. Bom, se eu quero a interseção dos gráficos, então eu quero saber quando que f de x é igual a g de x, né? A gente já viu isso em aulas passadas, né? Achar a interseção entre dois gráficos e duas funções é você igualar a imagem dessas funções, né? Ou seja, igualar o valor de y de uma função com o valor de x da outra, para daí você achar qual o valor de x. E, a partir desse valor de x, você acha, finalmente, o valor de y, né? Então, o que ele quer resolver aqui é módulo de x menos 1 igual a 2x mais 4, tá bom? Bem, ok. Para resolver isso aqui, primeiro eu tenho que considerar o seguinte. Já que isso aqui é módulo, isso significa que esse lado aqui tem que ser um número positivo. Ou seja, eu tenho que ter aqui uma condição, vou chamar de condição de existência, de existência, que aí, às vezes, nessa condição de existência, quando a gente já está acostumado, a gente só bota a sigla, né? Se é, certo? Condição de existência. A condição de existência aqui, então, é 2x mais 4 tem que ser maior ou igual do que zero, tá? E significa que 2x tem que ser maior ou igual do que menos 4. x tem que ser maior ou igual do que menos 4 dividido por 2, né? Eu posso passar 2 dividindo porque é positivo, não altera a desigualdade. Então, eu tenho um x maior ou igual que menos 2, certo? Então, minha condição de existência é o valor que você achar para x tem que ser maior ou igual que menos 2. Tá bom. Então, vamos lá. Como isso daqui, então, o módulo disso é igual a isso, vamos lembrar aqui da definição, né? Se alguma coisa, ó, estou aqui com a interrogação, é igual a essa expressão, né? 2x mais 4, só tem duas possibilidades. Ou essa coisa que está aqui, né? Ela vai ser positiva e aí vai ser ela mesma, igual a 2x mais 4. Ou então, essa coisa que vai ser negativa, né? E aí vai ser menos essa coisa lá, né? Está aqui em interrogação, vai ser aquele 2x mais 4, tá? Ou seja, no final das contas, você pode dizer o seguinte, ó, que você tem x menos 1 igual a 2x mais 4. Ou você pode dizer, esse x menos 1, se você pensa aqui ao multiplicando por menos 1, né? Ambos os lados, pode ser igual a menos o valor de 2x mais 4. É uma dessas duas possibilidades, tá bom? Nessa primeira possibilidade aqui, eu vou ter x menos 2x igual a 4 mais 1, né? Eu passei 2x para cá como menos 2x e menos 1 para lá como mais 1. Aqui vai dar o quê? Vai dar menos x e aqui vai dar 5. Então, se eu pego aqui agora e multiplico por menos 1, ambos os lados dessa equação, né? Fica o quê? Fica x igual a menos 5. Beleza. Só que aí o que acontece? Menos 5 é um número que é menor do que menos 2. Então, menos 5 não serve como solução, tá vendo? Eu já tenho que descartar, porque ele não atende a condição de existência, tá? Vamos para a próxima aqui. x menos 1 como sendo igual a... Aqui vai ficar menos 2x menos 4, né? Passando aqui, multiplicando menos 1 em cada um dos lados, em cada um dos termos, né? Esse menos 2x passa para cá mais 2x. Esse menos 1 passa para lá mais 1. E eu tinha esse menos 4. Então, aqui vai dar o quê? 3x igual a menos 3. Então, eu tenho um x que é menos 3 dividido por 3, né? x é igual a menos 1. Aí, veja, menos 1 é um número que é maior ou igual do que menos 2. Então, ele serve aqui como solução. Então, qual é a solução para esse problema aqui? A solução para esse problema é o nosso x igual a menos 1, beleza? Tanto que se você pegar aqui agora e substituir x por menos 1, você vai ver que vai dar certo. Mas se você substituir x por menos 5, não dá, tá? Lembrando que como ele quer a interseção, né? Vamos achar também o y, né? Para achar o y, não passa para você usar qualquer uma das funções, né? Então, eu posso pegar, por exemplo, a nossa g de x e calcular g de menos 1. Vai ser o quê? Vai ser 2 que multiplica menos 1 mais 4. Vai dar igual a menos 2 mais 4, que é igual a 2, né? Ou seja, eu posso colocar aqui a nossa solução aqui, ó, de uma maneira mais completa, né? É o ponto que é menos 1 para x e 2 para y, belezinha? Então, olha só, fizemos aqui essa interseção e vamos fazer assim. Vamos jogar isso lá no GeoGebra para ver os gráficos, né? E ver como que realmente o ponto de interseção é esse daqui, ó, menos 1 para x e 2 para y. Vamos lá? Beleza. Estamos aqui, então, no GeoGebra, né? Então, vamos colocar aqui, olha só, a nossa função f, ela é f de x. x igual a, a gente já sabe que eu posso escrever a bs aqui, né? a bs de x menos 1. Então, está lá o gráfico da nossa função, que seria o módulo de x menos 1. E agora, a gente coloca o módulo, desculpa, né? Deixa eu colocar o gráfico da função g de x, opa, botei errado ali, ó. g de x igual a 2x mais, opa, mais 4, tá? Então, veja, onde que, opa, eu botei um ponto aqui sem querer. Onde que essa função, né, a função g de x, ela corta a função f de x, os gráficos? Justamente no ponto que você tinha determinado lá, ó, que era o ponto menos 1 para x e 2 para, opa, aqui, 2. Eita, caramba, estou errando pra caramba. Menos 1 para x e 2 para y, tá vendo, ó? Então, como era de se esperar naquela conta que a gente fez, ele se intercepta lá no ponto menos 1, 2. Veja que para x igual a menos 5, ó, ó, está aqui para cá, ó, o gráfico estaria aqui embaixo. Não tem interseção com o gráfico da f, tá vendo, ó? Então, lembra que a gente tinha achado x igual a menos 5 lá, que não fez sentido na nossa solução? Está aqui graficamente, ó, ela não corta mesmo. A que corta é, de fato, o x igual a menos 1 e y igual a 2, belezinha? Então, aqui, de novo, interessante, ó, fizemos lá de maneira algébrica, de maneira analítica, e jogamos aqui agora depois no GeoGebra para ver de maneira geométrica, né, aquilo que a gente resolveu. Belezinha? Entendeu? Se você não entendeu, deixa aí na seção de comentários, se está tranquilo para você, comenta aí também. E nas próximas vídeo-aulas, conforme a gente for fazendo mais exercícios e tratando mais a função modular, vai ficando cada vez mais claro isso daqui para você, beleza? E então, o que você achou da vídeo-aula? Ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão? Coloca na seção de comentários. Não esquece também de resolver, ó, esse exercício que eu estou colocando aqui para você poder treinar, e a gente pode conversar sobre ele também na seção de comentários. Deixa aí logo o seu curtir, se você ainda não deixou. E se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, inscreve-se. Eu acho que as vídeo-aulas do meu canal vão poder te ajudar durante todo o seu curso, tá bom? Então, vejo você nas próximas vídeo-aulas do curso. Até mais e tchau!